O senhor chegou a fazer para o executivo e que foram atendidas no caso? Não, não. O prefeito já atendeu. Eu não sei te falar o número. Algumas já foram atendidas. Mas a maioria não foi atendida. O senhor tem um número mais ou menos de quantas indicações o senhor mandou? Ah, de que o orçamento era até 80, 80, 100. Isso foi atendido só em quatro quarteirões, o senhor disse? Três quarteirões. Três quarteirões. Três quarteirões. O senhor se recolhe os barcos? Não. Não, vamos te falar agora. Eu não sei. Mas eu falo assim, eu acho que o prefeito tem...